...para São Paulo, cada um com 11 filmes participantes. Queremos agradecer a presença de todos, principalmente dessa criançada, que está aqui para estudiar o nosso festival. E convidá-los a estar conosco até o dia 21, com muito cinema, todas as noites, aqui no Circo Gerim, com as diversas atividades da programação ao longo dos dias. Queremos agradecer também aos apoiadores, patrocinadores, parceiros, que tornaram possível o sonho dessa segunda edição do festival. Mas quero, para que a gente possa realmente fazer um belo festival, solicitar que a gente observe algumas coisas. Por exemplo, tivemos aqui uma distribuição de hipófras, e eu quero lembrar, nós temos há vários centros aqui, e o que eu decidi para a criança colocar o saco de pipoca no circo, ok? O segundo castival de Jerico Atara, cinema digital, é uma realização da AMU Produções Audiovisuais, e conta com a direção de cineasta, escritor e compositor Francis Valle. O festival tem co-produção da Lungango Produções e da Gine Muntur. O festival tem apoio da Secretaria de Turismo e do Ambiente da Prefeitura de Zona de Jericoacoara, do Conselho Comunitário de Jericoacoara e do SESC em Ceará. Também apoia o evento, o Hotel Neve Jornal, o restaurante Na Casa Dela, a pousada Caju, o restaurante Dona Amélia, a Ícone Turismo, a pousada Pedra Curada, a pousada do Serrote, a pousada da Jujuju e a pousada Casa de Cá. Nosso muito obrigado a todos os patrocinadores e apoiadores, a toda a equipe do festival e, principalmente, a todo o povo de Zijoca e de Jericoacoara, a razão de ser nesse evento. A todos nós, o agradecimento especial será acolhida e por acreditarem no sonho do festival diferente, voltado para o cinema de qualidade, com acesso democratizado do ver e do fazer. E para abrir esta noite de festa, nós vamos assistir a uma apresentação especial do grupo de teatro Lagarta Dourada, aqui de Jericoacoara. E para abrir este lugar, nós vamos assistir a uma apresentação especial do grupo de teatro Lagarta Dourada, O Senhor Pessoa é pronta, nós vamos assistir a uma apresentação especial do grupo de teatro Lagarta Dourada,